E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar sobre o tema Faixa Roxa de Jiu Jitsu. No vídeo da semana passada, se você ainda não assistiu, clica nesse linkzinho aqui pra ir direto pro vídeo lá ou então vai no primeiro link da descrição desse vídeo e você vai poder conferir o que falamos no primeiro vídeo sobre Faixa Roxa de Jiu Jitsu. E como eu estava dizendo, na semana passada a gente iniciou o primeiro vídeo de uma série de dois vídeos onde falaremos sobre o que esperar de um Faixa Roxa de Jiu Jitsu. Naquele primeiro vídeo fizemos uma abordagem um pouco mais conceitual do que esperar de um Faixa Roxa de Jiu Jitsu, comentando sobre a movimentação, a defesa, as regras do Jiu Jitsu competitivo e a necessidade de experimentar coisas novas dentro do Jiu Jitsu. Todos esses pontos são fundamentais para um Faixa Roxa e a gente explora bastante nesse vídeo que eu comentei pra vocês, que foi feito na semana passada. E conforme é prometido, nesse segundo vídeo eu seria um pouco mais técnico em relação a isso e nós vamos falar sobre quais são as posições que um Faixa Roxa de Jiu Jitsu precisa saber. Lembra todos que essa lista não saiu da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e pelo que eu saiba nenhuma confederação tem listas parecidas como essas, mas algumas academias possuem sim listas de posições dos quais ela exige que o aluno saiba pra que ele possa ter certa graduação no Jiu Jitsu. Porém, a lista apresentada nesse vídeo aqui foi uma lista que nós no Muito Mais Ação Jiu Jitsu criamos e eu humildemente peço a colaboração de vocês pra ver o que vocês acham dessa lista, se falta alguma coisa, se vocês incluiriam alguma coisa nessa lista ou até excluiriam algum tema. Por favor escreve nos comentários aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar e vamos interagir sobre esse assunto. Esse vídeo eu vou dividir sobre situações que podem ocorrer numa luta e pra cada uma dessas situações eu acredito que o Faixa Roxa deve ter duas, três, quatro, cinco opções do que fazer em cada uma dessas situações. E a primeira situação são as quedas. Em uma luta de Jiu Jitsu competitiva e na defesa pessoal, obviamente que você vai estar em pé, então as quedas são especialmente importantes. E acreditamos que o Faixa Roxa de Jiu Jitsu deve conhecer pelo menos cinco quedas. E essas quedas podem ser, por exemplo, o Double Leg ou o Baiana, E o Faixa Roxa de Jiu Jitsu E o Faixa Roxa de Jiu Jitsu tem que pelo menos conhecer dois tipos de contra-queda. Ou seja, quando o adversário tenta te aplicar uma queda e você contra-golpia aplicando uma outra queda. E como exemplo de contra-queda eu volto a falar, como eu falei no vídeo do Faixa Azul, Sumiga Ash. Ou seja, o adversário entrou de Single Leg, catou a sua perna, você tá lá pulando e tal, você pode aplicar o Sumiga Ash. E uma segunda opção é quando o adversário entra de Osotogari e você contra-golpia aplicando o Sotogari. A segunda situação é que o Faixa Roxa de Jiu Jitsu tem que ter um leque de opções bastante variado, é a guarda fechada. O Faixa Roxa de Jiu Jitsu tem que saber pelo menos duas formas de atacar o Arm Lock da guarda fechada, duas formas de atacar o Triângulo da guarda fechada e duas formas de atacar o Homoplata da guarda fechada. Ele tem que saber executar pelo menos três estrangulamentos da guarda fechada, tem que saber executar pelo menos quatro raspagens da guarda fechada, acreditamos que seja também importante ele saber aplicar a mão de vaca da guarda fechada e acreditamos que seja extremamente importante ele saber ir para as costas do adversário partindo da guarda fechada. Quando falamos de meia guarda, o Faixa Roxa de Jiu Jitsu tem que saber pelo menos quatro passagens da meia guarda e pelo menos quatro finalizações da meia guarda por cima. E quando ele estiver fazendo a meia guarda, ele tem que saber pelo menos quatro raspagens diferentes da meia guarda e tem que saber também executar pelo menos duas finalizações da meia guarda por baixo. Achamos que a meia guarda de gancho, a famosa guarda borboleta, também seja importante o Faixa Roxa conhecer. Portanto, ele tem que saber pelo menos como passar uma guarda de gancho, uma guarda borboleta e pelo menos como raspar da guarda de gancho a guarda borboleta. Na situação de 100kg, que é uma das mais versáteis do Jiu Jitsu, O Faixa Roxa de Jiu Jitsu precisa saber pelo menos como montar partindo dos 100kg, ele tem que saber aplicar pelo menos quatro chaves de braço quando estiver nos 100kg e tem que saber pelo menos três estrangulamentos nos 100kg. Ele também precisa saber como colocar o joelho na barriga de forma técnica, como finalizar o adversário partindo do joelho na barriga, como montar no adversário partindo também do joelho na barriga e como inverter o lado quando estiver com o joelho na barriga. Na guarda-aranha, o Faixa Roxa de Jiu Jitsu precisa conhecer pelo menos quatro passagens da guarda-aranha, tem que saber pelo menos quatro raspagens da guarda-aranha e tem que saber pelo menos cinco finalizações partindo da guarda-aranha. Quando falamos da pegada de costas, o Faixa Roxa de Jiu Jitsu precisa saber pelo menos seis estrangulamentos, tem que saber aplicar pelo menos duas chaves de braço das costas e quando o adversário estiver nas suas costas, você tem que saber fazer pelo menos dois tipos de saídas. Na situação de montada, o Faixa Roxa de Jiu Jitsu precisa saber pelo menos aplicar cinco estrangulamentos, três chaves de braço e deve saber como aplicar o triângulo da montada. E por último, mas não menos importante, o Faixa Roxa de Jiu Jitsu precisa saber o básico de defesa pessoal. Ele precisa saber pelo menos como se sai de uma gravata lateral, como se sai de uma gravata de frente e pelo menos como se defender de um agarramento pelas costas. E eu, Jaime, acredito sinceramente que se você dominar as posições que foram mencionadas nesse vídeo, executá-las com bastante maestria, deixando a posição fluir, ela sair limpa, sem muita enrolação e sem se enganar, sem se embabacar todo e você já tiver assimilado os pontos que foram mencionados nos vídeos sobre o Faixa Azul e sobre o Faixa Roxa de Jiu Jitsu, eu realmente acredito que você está apto a ser um Faixa Roxa de Jiu Jitsu. Então, galera, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu Jitsu. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Foi o segundo vídeo da série O Que Esperar de um Faixa Roxa de Jiu Jitsu, onde nós abordamos de uma forma um pouco mais técnica quais são as posições que um Faixa Roxa de Jiu Jitsu deve saber. Curtiu esse vídeo? Bora soltar esse like maroto aí pra gente, aperta esse botão. Vou ficar muito feliz se você der essa moral aí pra gente, o seu like é o combustível pra que a gente possa continuar e tenha moral aqui, tenha vontade de fazer mais vídeos pra vocês. Gostou do canal? Que tal clicar nesse botãozinho aqui, o botãozinho de se inscrever e se tornar o assinante do nosso canal? Junte-se a mais de 30 mil pessoas que seguem o Muito Mais Ação Jiu Jitsu aqui no YouTube e recebem em primeira mão sempre que a gente tiver novidade aqui no canal. A nossa loja virtual tá sempre à sua disposição, loja mmajiu-jitsu.com.br Dá uma passadinha lá, tem o link na descrição. Um forte abraço a todos, até semana que vem. Muito mais Ação Jiu Jitsu, muito mais Jiu Jitsu pra você. Osss! Ação Jiu Jitsu, muito mais 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 Jiu Jitsu, muito Jitsu, muito 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 J